Quanto mais conheço os animais, mais eu quero distância dos humanos. Humanidade, amor e carinho. Muito complexo essa definição, porque nem todo humano, no sentido da palavra, ele é humano o suficiente para entender esse amor ao próximo. E a gente tem passado por situações no dia a dia na causa animal que a gente percebe muito isso. E muitas vezes as pessoas fazem o mal porque acham bacana fazer o mal, sei lá, pegar um... já presenciei, presenciei não, mas cheguei pouco tempo depois, o cara passou uma faca lá no pescoço do cachorro e aquilo me revolta, sabe? Me revolta como ser humano, me revolta como policial, me revolta como cidadão. Você presenciar, tem que presenciar isso e você tem que respeitar também a pessoa porque é humano. Então, não consigo ver humanidade numa pessoa dessa. Eu não consigo, porque, já dizia minha avó, quem maltrata um animal faz pior com o ser humano. Então, é muito complicado. Alique, e você? Quanto mais conheço os humanos, mais eu amo os animais. É bem complexo também, como o Rafael falou, realmente a humanidade nos faz respirar mais fundo quando a gente pensa naquele amor sem esperar nada em troca de um animal. E muitas vezes a gente oferece a mão para o humano e ele faz alguma coisa que a gente nunca imaginou que faria. A gente respira fundo e tenta não perder a fé na humanidade. Mas é muito difícil hoje em dia a gente pensar que o ser humano deu certo. Tem alguns humanos que deram certo, mas tem muitos humanos que precisam melhorar bastante. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.